Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 115 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 3 ao 5 do primeiro livro das crônicas. Vamos à leitura? Capítulo 3. Filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron, o primogênito Aminon de Ainoã, as rezelita, o segundo Daniel de Abigail, a carmelita, o terceiro Abissalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, filho de Abital, o sexto Itreão de Eglá, sua mulher. Seis filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou sete anos e seis meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobab, Natan e Salomão. Estes quatro lhe nasceram de Betseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, nove ao todo. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos das concumbinas. Etamar, irmã deles. Descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Giorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acas, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Geoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Geoaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Gedoquias, o cativo, foram Sealtiel, Manquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias e Selomite, irmã deles, Eazuba, Oel, Berequias, Azadias e Juzabe e Zede, cinco ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Gesaías. Os filhos de Refaias, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atus, Igau, Barias, Nearias e Safate, seis ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias, Asricão, três ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasib, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, sete ao todo. Capítulo 4 Descendentes de Judá Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laad. Estas são as famílias dos Zoratitas. Esses foram os filhos do pai de Etã, Gisrael, Isma e Idbas. E o nome da irmã deles era Azeleupone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Usa. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz Alzão, Éfer, Temene e Aastare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zerete, Isar e Etinã. Kos gerou Anub e Zobeda. E foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Kelube, irmão de Suá, gerou Meir. Este é o pai de Eston. Eston gerou Bet-Rafa, Pazéia e Teína. Pai de Irnaz. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel foi Atate. Neonutai gerou Ofra e Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb e filho de Jefoné foram Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealeleu foram Zife, Zifa, Tiriá e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Merede, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merede tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz Gerede, pai de Gedor, Éber, pai de Socó e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abikeila, o Garmita e Estemoa, uma Acatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilon. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram Er, pai de Leca, Elada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa, dos que trabalhavam com linho em Betiasbeia, bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás, de Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazub e Leém. Esses registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para os servirem. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saúl. De quem foi filho Salum? De quem foi filho Mibição? De quem foi filho Misma? O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve dezesseis filhos e seis filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezen, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Ain, Rimon, Toquem e Azã, cinco cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram chefes nas suas famílias. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, a procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes, que estão registrados por seus nomes, foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas, que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, quinhentos homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaias e Uziel, filhos de Ize. Mataram o restante dos que escaparam dos Amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Capítulo 5 Descendentes de Rubem Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois Rubem era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia Rubem não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, foram estes, Enoque, Palu, Esrom e Carne. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglate Pelézer. Rei da Assíria levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo e Baalmeon. Também habitaram do lado leste até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos lagarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade, do lado leste. Descendentes de Gade Os filhos de Gade habitaram em frente deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi o cabeça e Safã, o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, sete ao todo. Esses foram os filhos de Abiaí, o filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gessizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abidiel, filho de Gune, foi o chefe de sua casa. Habitaram em Gileade, em Bazã e as suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos esses foram escritos na genealogia, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos do leste Dos filhos de Rubem, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, Homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à batalha. Fizeram guerra aos agarenos, a Getur, a Nafis e a Nobdabe. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na batalha clamaram a Deus que ele as deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos agarenos, 50 mil camelos, 250 mil ovelhas, 2 mil jumentos e 100 mil pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, desde Bazã até Baal-Hermon, Esenir e o monte Hermon, e eram numerosos. Esses foram os chefes de suas famílias a saber. Éfer, Izi, Eliel, Asiel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefes das suas famílias. Porém, foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel despertou o espírito de Pum, rei da Assíria, ou seja, o espírito de Tiglath e Pileser, rei da Assíria, que levou cativos aos rubenitas, aos gaditas e à meia tribo de Manassés, e os fez morar em Ala, Abor e Ara, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.